Falando de moda na Louvre, hoje eu tô aqui com a Mames e hoje nós vamos começar a nossa matéria com a calculadora na mão. Com a calculadora na mão, porque os descontos estão com 70%. Vamos lá, e por onde a gente começa? Olha, nós vamos começar, se temos um apanhado geral, olha só, esse cropped, por exemplo, que é da Colt, super elaborado, super bonito, muitas cores, ele custava R$ 232,00 e com 70% de desconto? Vamos lá, calculadora na mão, com 70%, R$ 69,60. Gente, o preço é muito bom. É muito bom. Agora, olha só o que eu vou mostrar pra vocês, uma calça de linho com viscose, lindíssima, na cor mega moderna, que custava R$ 525,00, uma calça super elaborada, com 70% de desconto? Vai pra R$ 157,50. E agora, Lelinha, na versão do short, de linho também, linho com viscose, que custava R$ 431,00, com 70% de desconto. Gente, R$ 129,30, o preço realmente é muito bom. É muito bom, né? Agora eu vou mostrar essa saia, que já tinha um preço ótimo, que custava R$ 232,00, com 70%, Lelinha? Gente, vai sair R$ 69,60. Realmente, o preço é ótimo. E esse vestido, que também já tinha um preço ótimo, em linhão, R$ 320,00. Gente, olha só, R$ 320,00 menos 70%, gente, vai sair R$ 96,00. E olha que vestido lindo, de um ombro só. Ah, isso aqui no corpo, ele vai ficar maravilhoso. E agora, Lelinha, a gente vai mostrar um pouquinho de festa também, né? Gente, olha que vestido. Esse vestido muito, muito lindo, que faz uma noite, é um vestido de noite, um vestido de festa. Ele custava R$ 905,00, com 70% de desconto. R$ 905,00 menos 70%, 271, gente. Bom, nós estamos vendo aqui que a variedade é grande, tem os básicos, tem as festas. Olha essa blusa branca, que linda. Então, essa já é aquela básica chique, né? Porque não pode ser chamada de básica, que custava R$ 339,00, também com 70% de desconto. Com 70, vai sair R$ 101,70. Bom, nós estamos vendo que tem muita coisa, tem calça, tem shorts, tem camiseta básica, tem roupa de festa, com 70% de desconto. Exatamente, com 70% de desconto e ainda pra você dividir. Tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.